Anota esses erros antes, pra corrigir esses erros antes, de você comprar uma ferramenta. Porque senão vai dar merda. Primeira coisa, se você não tem um processo desenhado. Mas isso é muito trivial, né? Isso falam toda hora. Mas ao mesmo tempo que eu ouço muita gente falar sobre isso, ou ouço o mesmo número de pessoas falando pra não cometer esse erro, cometendo esse erro. Então, uma coisa que não faz muito sentido. Você deve ter um processo primeiro, né? As empresas, elas não querem pensar. As empresas e as pessoas que fazem as empresas, né? Os gestores, a operação, seja lá em qual nível você esteja atendendo o cliente, a gente acha que magicamente, colocando um sistema, vai resolver todos os problemas. Preciso reter meus clientes. Ah, vou comprar um sistema pra reter meu cliente. Só que o que acontece? O sistema tá aqui. Se você coloca coisas ruins aqui, o sistema vai processar as coisas ruins. E aí vai sair coisa ruim, né? Então, você coloca informação errada, você coloca um processo ruim, ou a falta de um processo, ou nada aqui, ela vai executar o que você coloca aqui. E aí sai aqui coisa ruim. Então, você colocou, por exemplo, um monte de informação errada dos clientes ali. Ah, vou botar, só botar. Puf. Aí saiu informação errada pra tomar a decisão do CS. Aí, o que vai dar? Merda, né? Então, as empresas têm preguiça de pensar no processo, de planejar antes, de colocar na ferramenta. E aí elas acham que na hora de comprar a ferramenta vai tudo se resolver, mas não se resolve. Então, por exemplo, um software sem processo. É como se fosse um carro sem GPS. Tu pode até chegar no mesmo lugar perguntando pras pessoas. Ah, fulano, como é que eu chego em tal destino? Ah, pergunta pra um, pergunta pra outro. Às vezes não tem ninguém na rua. Tu até pode chegar nesse lugar que tu tá pensando em chegar. Só que o que vai acontecer? Tu vai gastar mais. Tu vai pelo caminho mais longo. Tu vai gastar mais gasolina. E talvez falte gasolina no meio do caminho. E aí, tu fracassa. Eu vejo muita gente aí trazendo pro marketing digital. Também acontece isso. Software geral, né? Por exemplo, eu vejo muita gente chegando aqui e dizendo o seguinte. Ah, eu quero o RD Station. Só que, tipo, o RD é um software. Tu precisa botar uma estratégia dentro de um software pra ele funcionar. Então, as pessoas acham que o RD vai resolver a vida delas. Ele ajuda, resolve uma parte do problema. Mas a outra parte é a estratégia, é o processo. Isso precisa ser colocado dentro da ferramenta, porque a ferramenta vai processar e vai gerar o resultado. E aí, um software com processo, com um método, né? A gente aprendeu vários métodos. É o carro com GPS. É o caminho mais curto. Então, um software quando tu compra com processo é um GPS. Porque daí tu vai chegar no caminho que tu quer ir pra atender melhor o cliente. Pra reter mais o cliente, pra fazer o cliente comprar mais. Pra facilitar o teu trabalho. Porque, afinal de contas, se tu é um CS, tu quer que facilite o trabalho, né? A gente quer trabalhar com qualidade. Se a gente é funcionário de uma empresa. A empresa, sim, vai ter o seu cliente retido. Vai ter mais grana com expansão, com pós-venda. Mas a gente que tá ali na linha de frente também precisa ter maior tranquilidade. Ser mais assertivo. Porque a gente cansa também, né? Bom, então, comprar um software sem processo, normalmente as ferramentas, por exemplo, as ferramentas de CS, ferramentas de Customer Experience, elas vêm com a implantação, aonde os processos de onboarding desses softwares, eles te ajudam a criar esse processo ali dentro da ferramenta. Só que, detalhe, tu tem que criar um processo em uma, duas semanas. Daí, será que vai sair legal um processo pensado rápido assim? Ah, eu tenho que pensar um processo porque eu preciso implantar. Não é um processo porque tu precisa entregar resultado pro cliente, porque tu precisa reter o cliente. É um processo porque tu precisa implantar. E será que o processo que tu precisa implantar, ele vai ser tão efetivo quanto um processo que tu precisa fazer certinho pra reter o cliente? Tem diferença, né? Concordam? Existe muita diferença. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, né? Não tô dizendo que vocês precisam escrever um documento, sei lá, de 200 páginas. Escrever um documento gigante de processo que demora um ano, pra daí, ah, beleza, agora estou pronto para o software. Não é isso, né? Tô dizendo um mínimo de um processo base, né? Eu gosto de falar processo base. E aí, o que é esse processo base? Então, tem que ter a tua metodologia. Ah, CX, CS... Enfim, a gente já falou bastante sobre metodologia. Tem que desenhar minimamente a jornada do cliente, né? Desenhar os pontos de contato do cliente. Os motivos de churn, se tu tem mapeado já, ou tem alguma ideia. E os motivos de expansão. Como que tu entende qual o sinal que teu cliente dá quando ele quer expandir. Ou o cliente que expandiu, deu algum sinal importante, diferente dos outros. O cliente que tu fez pós-venda, ele teve algum comportamento diferente do cliente que não fez? E isso é importante que tenha esse processo que vai alimentar aí a ferramenta. Então, esse é um processo, né? Não precisa reinventar a roda também. Não precisa ser algo, ó, 200 páginas, que nem eu disse para vocês, né? Só que não pode ser tão simples. Porque se você coloca algo simples, que não funciona, errado, aqui, na entrada de um sistema que vai processar, né? Qual é o resultado? Vai sair merda. Primeiro erro é não ter um processo e não tendo um processo, deixar para construir esse processo na hora da implantação. Porque isso não vai rolar. O que vai acontecer? Você vai ficar apressado, vai só construir por construir e aí não vai funcionar. E você vai ter que dar o passo para trás, que você não queria dar. Mas você vai ter que dar, só que você já errou um monte. Isso é custo. Tempo e dinheiro. Dinheiro para a empresa que está pagando e tempo teu, que você é colaborador. Você não quer perder tempo também, né? Então, o primeiro ponto é processo. Segundo, anota aí, ó. Presta atenção. Papel e caneta, tá? Segundo é não ter um objetivo claro. Não ter uma meta clara de como que esse software vai te ajudar. Qual o impacto que esse software vai ter. Porque se tu não tem uma meta clara, um objetivo claro, vai ser só um custo para a empresa. E a empresa também não quer mais custo. E tu, se tu não tiver bem claro, bem definido o que tu vai fazer com esse software, pode ser só mais um problema. E aí vai ser até perda de tempo para ti. Então, isso também é ruim. Vou fazer uma outra analogia aqui para explicar essa questão da meta, né? Vamos supor, eu tenho um time de atendimento lá. Então, eu tenho vários clientes e aí eu preciso analisar de forma... Agora eu estou falando da forma manual, né? Sem o software. Eu preciso analisar os meus clientes, o comportamento deles, o engajamento. Porque eu sei que mais engajamento, cliente não cancela. Menos engajamento, cliente cancela. Então, eu preciso analisar de todos esses meus clientes. E aí, um exemplo, eu demoro esse processo por semana 10 horas. 10 horas por semana, eu sou um CS, sou um cara de atendimento, entendo assim, sou um cara de atendimento. Tenho que analisar, seja no suporte, seja no meu pipe de vendas, ou seja alguém trabalhando ali a retenção especificamente, né? Que nem a gente chama de Customer Success. Essa rotina demora 10 horas. Então, o que acontece, eu percebi que no software tem uma funcionalidade onde eu tenho uma visão 360 quanto ao engajamento do cliente. Onde ele passa na ferramenta, ele vai lá, faz o login, ou então ele abre determinada funcionalidade do software e eu vejo todas as interações dele com o software. E aí, me dá um número, me dá um score. De 0 a 100 o score, esse cara aqui tá no 100. Então, ele tá explodindo de engajado, né? Esse cara, eu vou vender alguma coisa pra ele o quanto antes. Ou então, ele tá com 5 de engajamento. Ah, esse cara aqui vai dar churn. Só que esse processo, quando eu tenho uma ferramenta, quando eu filtro por a nota do score 100, ou quando eu filtro a nota do score de 5, por exemplo, esse processo, ele demora menos de um minuto. Então, pra mim, analisar, digamos assim, todos os meus clientes, eu vou demorar no máximo uma hora. Então, se eu contratar um software, eu vou economizar daquele profissional pelo menos 9 horas. 9 horas numa semana. Então, digamos assim, tu consegue dar pro teu colaborador uma produtividade de mais ou menos um dia. Hoje saiu uma matéria de empresas que estão liberando os funcionários e estão deixando eles trabalharem somente 4 dias por semana. Olha que legal. Claro que a gente precisa ter um nível de gestão, mas olha que legal. Pegar um software e aí tu perceber que tu não precisa nem trabalhar um dia e aí tu dá esse dia pro teu colaborador, por exemplo. Ou então, esse colaborador vai fazer outras atividades aí na rotina dele de atendimento. Ele vai visitar mais clientes ou visitar aquele cliente mais de uma vez. Vai ser mais estratégico. Vai pensar num plano de ação mais voltado pro crescimento do cliente, pra entregar resultado pro cliente. E também, evidente, fazer pós-venda. Atendimento é tudo. O cliente, ele dá muito valor pro atendimento bem feito. E aí, se você tem mais tempo, você como a linha de frente de atendimento tem mais tempo pra investir no atendimento do seu cliente. Isso é uma sementinha que você planta e aí você vai colher mais retenção, vai colher mais resultado de pós-venda e maior satisfação, obviamente. Então, poupar esse tempo, você consegue trabalhar o seu cliente com maior qualidade. E também, você pode atender mais clientes, evidente, porque daqui a pouco você quer ganhar mais grana. Então, você vai ter mais clientes pra ganhar mais grana. Então, isso também acontece. Ou o simples fato de você ir mais cedo pra casa e empresas que já estão fazendo, liberando funcionário um dia por semana. Também é uma realidade que tá acontecendo em poucas empresas. Sim, poucas empresas, mas a tendência é que essa preocupação com produtividade, ela aumente pra dar mais qualidade pros clientes, aumentar a satisfação e mais qualidade pro colaborador também. Se pensa muito em employee experience, experiência do colaborador, então isso pode estar relacionado também. E esse cara que tá ali, digamos assim, economizando nove horas numa semana, ele pode também estar trabalhando ações de encantamento, conforme eu falei anteriormente. Quando é o momento de ir pra ferramenta? Então, eu falei dos erros, né? E o momento de ir na ferramenta é justamente o momento de que tu não tem esses erros ali. Então, tu já tem o processo, beleza, vou colocar dentro da ferramenta. Independente de eu ter clientes com um ticket maior ou menor, de eu ter um atendimento que a gente chama de high touch, que é um atendimento mais personalizado, ou um atendimento de grande massa, que é um atendimento que eu atendo muitos clientes. Independente disso, se eu tenho um processo e eu coloco na ferramenta, o resultado vai ser importante. Eu consigo gerar valor com a ferramenta, com esse resultado que vai sair, independente do tipo, do modelo de atendimento que eu faço. E você tendo um objetivo claro. Então, se você tem um objetivo claro e você sabe que vai poupar tempo, seja qual é o contexto que você esteja, você consegue tangibilizar isso e aí você vê a economia, você consegue ver valor nelas. Porque você entende exatamente aonde que elas vão te ajudar.